E vamos mudar de assunto porque começa hoje um dos maiores eventos que discute a inovação em todas as áreas de conhecimento. O Unchamp Talks acontece no Royal Palm Plaza em Campinas e vai reunir dezenas de palestrantes. Nós vamos ao vivo então pra lá falar com o Gustavo Carvalho que tem todas as informações. Boa tarde pra você, Gustavo. Carina, muito boa tarde a você, boa tarde pra todo mundo ligado na tela da Band. Exatamente, eu falo ao vivo direto do Royal Palm Hall, local de eventos aqui da cidade de Campinas, que recebe hoje o Unchamp Talks. Um espaço voltado pra discutir tendências na área de inovação, que não é só tecnológica não. Falar de inovação tem a ver muito com a maneira como uma empresa faz a gestão da sua equipe, os seus mais diferentes itens pra comercializar, serviços também. E tudo isso conversado, falado de uma maneira super interativa, super bacana. O espaço do evento conta com praça de alimentação, um verdadeiro cenário que arremete as pessoas à infância em um parque de diversões. Tudo isso sabe pra quê? Pra inovação, pra despertar e estimular a criatividade. Esse local aqui onde eu estou, por exemplo, é o espaço da Band Campinas. Eu vou entrar aqui e invadir esse espaço, onde já está posicionado a Zezé de Lima e também o Marcão. Tudo bem, pessoal? Daqui a pouquinho eles entram ao vivo com bastidores do poder exatamente desse espaço. A Anchan completa 100 anos. E eles, lógico, falam muito sobre legado e também aquilo que vai estimular as próximas gerações do mercado, seja nas mais diferentes áreas. E esse é o momento pra discutir sobre isso. Além das tradicionais rodadas de negócio, tem também as rodadas sociais. Isso é interessante, é um diferencial, porque várias entidades assistenciais da cidade de Campinas têm a oportunidade de conversar diretamente com os gestores das mais diferentes empresas e firmar parcerias. Esse é um pouquinho do objetivo do Anchan Talks, que segue hoje durante todo o dia até as 9 da noite. Karina, é com você. Daqui a pouquinho, ao vivo, aqui em Bastidores do Poder. Obrigada, Gustavo, trazendo informações.